Na verdade, assim, eu sou professor de matemática, então eles adoram, é uma coisa assim, faz tempo que eu trabalho essa ferramenta com eles, então, assim, e a disputa entre eles é gigante, e aí, claro, eu ponho questões, eu acabo pegando o que existe no Camute, tanto questões, questionário já pronto, se você precisar, como você pode montar, e aí, assim, você coloca tempo, então eles fazem cálculos, e aí, a briga deles é por fazer o cálculo mais rápido, então, assim, já usei teorema de Tales, Báscaras, para quem manja de matemática, são cálculos no ensino médico, demora, e aí eles querem fazer mais rápido para ser campeão, então, é muito legal essa ferramenta, eles, assim, eles, a disputa e a garra deles aí, por participar e ser o primeiro colocado, gente, é mais ou menos isso que a gente sentiu aqui na nossa reunião. Exato. Então, ó, o que que acontece? O cadastro é a mesma coisa, pulem da versão paga, tá? Pode ir para a versão free, eu uso só a versão free, não uso a versão paga, o Wagner se apaixonou pela ferramenta, ele acabou comprando, quanto que você pagou, Wagner, você lembra? Não é tão caro. Não, eu não me lembro agora, mas acho que por ano, na verdade, acho que era 30 reais na época que eu paguei, era um preço bem baixo, assim, e a vantagem, assim, não dá muita diferença da paga, vou ser sincero, não dá muita diferença da paga para gratuita, A diferença da paga, um pouco para gratuita, é, na verdade, é, o retorno dos alunos, porque aí ele fala sobre cada questão, o que ele errou, o que que o aluno está com dificuldade, então, ainda você tem uma planilha indicando todas aí as situações das questões suas, o porquê ele errou aquilo, entendeu? Conforme as habilidades aí, as questões que você colocou, isso é muito interessante, então, sai planilhado por aluno, é, o que cada um acertou e o que cada um errou, e aí você pode fazer a análise do que ele errou aí nas questões que você montou, né, essa é a diferença maior, acho que do pago para o, para o gratuito. Mas, não quiser, não precisa, eu só uso gratuito, funciona tranquilamente, tá, você tem, depois que você fez o cadastro, entrou, eu vou fazer a mesma coisa, tá, vou gravar um passo a passo fazendo um cadastro, e mando também, caso alguém tenha alguma dificuldade aparente com criar o cadastro. Você criou o cadastro, quando você entra, é que se eu, deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra janela aqui, deixa eu ver se ele vai entrar agora, ou se ele vai me, ó, tá vendo, ó, escrevi Carrute, olha aqui, ó, primeiro nomezinho, o nomezinho ponto it serve para eu, para eu mandar o pin, que é aquele lá, ó, cliquei, esse é o que eu mando para o meu aluno, ele vai colocar o código e o nickname, o segundo, pessoal, eu não decoro, eu venho no Google e uso mesmo, que é muito fácil, tá, no segundo... Oi, Rosi, pode falar. É uma dica que me serviu muito no início, enquanto eu estava aprendendo, é só você digitar no Google Carrute, criar, que já aparece. Então, se você quer entrar direto, coloca, não colocou, colocou Carrute, mas tá, acho que a Rosi falou mesmo, tá, ó, Aí aqui, ele vai pedir para você se conectar, no caso de vocês que não tem cadastro, vai pedir cadastro. No meu, quando eu clico, ele vai entrar, porque está o meu login e senha, tá, ó lá, ele já vem aqui direto para onde eu estou. Eu quis só fazer essa volta aqui atrás, para vocês, você vai estar nesse aqui, ó, passa o login, você vai se conectar, vai dizer que é a primeira vez, Pulem da versão paga, vai para a versão free mesmo, tá, sem problema nenhum, eu uso a free, tá, entrou no Carrute, você vai chegar aqui. Você chegou nessa telinha, olha só, olha o que acontece, é um universo, se você deixar o Google traduzir, ele vai traduzir tudo para você, tá, passinho por passinho. Esse aqui, ó, ontem, eu comecei a fazer, ontem, na reunião, com a Olay, não, ontem, quando a gente estava conversando, eu montei, porque a minha ideia não era as questões, a minha ideia era que vocês aprendessem a fazer. Então, ó, eu venho aqui, ó, nesse botãozinho, ó, Crio, eu quero criar. Eu não quero criar, Regina, eu estou sem tempo para criar, não estou interessado em criar, eu venho aqui, ó, descobrir no Carrute, ó, tá vendo, ó, principais escolhas, quero descobrir no Carrute. Eu estou com preguiça, vou fazer só para os alunos brincarem, eu venho aqui, ó, geografia, coloco lá o tema que eu quero. O escrevo, ele aparece muitos pontos, vocês vão ter que dar uma verificada o que está em inglês, o que está em espanhol e por assim em diante. Oi, Eugênio, eu ia até falar isso, que às vezes, no primeiro acesso, a página aparece toda em inglês. Aí tem a opção para você traduzir a página e pode aparecer na versão gratuita, aparece Classic, que é a versão free. Exato. Tá? E aí eu posso pegar um pronto e editar, se eu quiser, né, eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo, ó, tá tudo em espanhol, ó. Ó, em uma cartela, tá tudo em espanhol, o que eu percebi foi muito isso, né, em geografia. Aí eu acabei criando os meus quando eu vou usar, que é mais fácil, ó. E olha só que legal, para quem é geográfico entender, olha lá, ó, eles colocaram, ó, que vocês estão conseguindo ver aqui do lado, ó, ele aparece micromapas e pergunta qual é essa região, e a pessoa tem que ir dizendo qual o nome, ó. Eu estou trabalhando mapas, por exemplo, e quero que ele faça o mapa do Brasil, por exemplo, vai aparecendo cada um dos mapas e eu quero que ele diga qual é aquela região. Se eu estou falando do norte, nordeste, qual é o estado, qual é a capital, eu posso fazer isso daqui. Trabalho tranquilamente. Vou criar o meu? Então, eu vou criar o meu. Eu venho lá na opção, né, que é o do Crio, que eu vou criar, que é o Create ou o Crio, vai colocar lá. E olha só, quando eu crio, ele vai me perguntar o que eu quero. Como eu tenho as opções, eu vou escolher a primeira opção, ó, tá? Tá vendo? Sem muita dificuldade. Primeira opção que eu tenho, eu já vou criar dentro dele. E ele vai adicionar, olha só que legal. Aqui do lado, ó, eu tenho as opções e aqui no meio, é aquilo que nós fizemos agora. Olha aqui, ó, bem no meio. Eu venho aqui do lado, ele pergunta qual a pergunta. Vou colocar aqui coisas bem bolas, só para a gente colocar. A noite é, né? Aí eu vou lá, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um processo bem simples. Venho aqui, coloco aqui noite, quero usar uma imagem. Então, eu venho aqui, pego essa imagem aqui, por exemplo, vou salvar no meu computador, por exemplo, tá? Criei uma pastinha chamada Kahoot, colocar aqui noite, salvei essa imagem que eu quero. Venho aqui, vou enviar uma imagem. Eu posso usar uma da biblioteca dele, posso pegar uma salva, posso pegar um vídeo no YouTube. Vou pegar aqui, eu salvei. Clico na opção imagem, seleciono a noite e coloco ela aqui, ó. clara, feia, escura e sol. E vai me perguntar qual resposta aqui é a correta. Ele não me deixa sair sem. Ó, eu tenho que selecionar qual é a correta. Tá vendo o meu mouse, ó? Eu tenho que dizer qual é a correta. A correta que eu quero que ele coloque é que ela é escura. Olha aqui do lado, ó. Eu tenho a minha pergunta, eu adicionei uma imagem, coloquei, disse qual é o tempo de 20 segundos pra responder, coloquei, que ela vale mil pontos. Tá no automático. E, gente, eu vou adicionar uma segunda questão, como é que eu faço? Aqui, ó. Adicionar questão. Olha que legal aqui agora. Ele me pergunta que tipo de questão eu quero, ó. Que tipo de questão eu quero. Se eu quero essa de quatro opções, se eu quero verdadeiro e falso. Se eu quero que digite a resposta. Eu posso pedir uma pessoa digitar e aí eu já faço a questão de português, acentuação e tudo mais. Eu posso pedir para que o jogador coloque resposta na ordem correta. Eu posso pedir para ele colocar, coloco quatro professores de ciência. Eu quero colocar as fases da borboleta. Eu quero que ele coloque aquelas fases em ordem. Eu quero uma votação, reunião, opinião dos jogadores. Eu quero que ele deslize a resposta. Eu vou lá e adiciono. Cliquei nela lá. Segunda questão. Tem uma primeira questão, tem uma segunda questão. E eu posso adicionar quantas eu quiser. Terminei. Eu já tenho as minhas questões colocadas. Eu venho aqui, ó, no botão verde, que ele fica bem salientado, ó. Feito. Terminei. Ele está dizendo lá se está tudo ok. Quero manter como rascunho. Ou sei lá. Quero manter como rascunho, porque eu não finalizei ali, né? Olha lá. Está aqui dentro dos meus rascunhos. Eu tenho uma que eu posso editar a hora que eu quiser. Aonde está isso? Está lá na minha pastinha, porque eu estou com o meu login. Eu tenho aqui a minha pronta. Já está pronta, que é a que eu fiz. Ver todas, olha lá. Eu tenho a minha pronta. Eu tenho aqui, ó, nos meus rascunhos, olha aqui, ó. Está lá a minha parada que eu não terminei. E no meu, está lá a minha, que tem três perguntas. E que, olha, já fiz cinco sessões com ela. Ele me disse quantas vezes eu usei isso daqui. Então, eu tenho várias salas. Eu quero usar no primeiro ano A, segundo ano, primeiro ano A, primeiro B, primeiro C. Depois quero fazer um comparativo sobre a versão paga, eu posso fazer. Se eu guardei as informações, eu posso colocar. Ah, eu posso dar prêmio para o meu aluno, estímulo, sei lá. Aí é o meu ponto onde eu vou trabalhar. Então, ou seja, você tem aí uma possibilidade no Kahoot, que eu gosto muito, que é você jogar, você se diverte enquanto você está ensinando. É uma ferramenta da qual a possibilidade de interação, ela é muito grande. E ela é muito simples. Se você deixar de lado todas as outras coisas que ele vai colocando, mesmo estando em inglês, ó. Ah, eu tenho dificuldade. Eu posso pegar pronto ou eu posso criar o meu em qualquer momento. O meu está sempre aqui, ó. Se a minha tela está grande, olha lá, está aqui do lado, ó. Ele me mostra aqui do lado o tempo inteiro. Eu tenho os meus relatórios, ó. Que aí ele vai destinar um pouco mais ao ponto, olha lá. Eu tenho aqui, ó, o relatório do que eu estava trabalhando. Todas as vezes que eu mexi, aí eu venho aqui, olha lá. 44% corrigido, eu tenho aqui a cidade, quem errou mais, quem errou, quais questões, quantos jogadores jogaram, como que foi, quem ficou, quem acertou pouco o ponto, tem tudo. Oi, Eugênio. Oi, querido. A gente pode, inclusive, usar... Falhou, Rosinha. Ah, desculpa, estava falando com o microfone travado. Estão me ouvindo? Estamos. Então, essa parte do relatório é muito legal, que dá, inclusive, para vocês medirem a participação do aluno e atribuir a nota, se vocês usarem o Kahoot como atividade avaliativa. Tem opção para você fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Com atividade, alguma coisa nesse encontro, ela vai trabalhar super tranquilo. Tudo bem, pessoal? Alguma...